Quando é que a senhora vai fazer um grande encontro político? Já tem em mente, tem planejamento para isso? A secretária Elis será aposta mesmo do grupo? Então, a gente não arquitetei ainda essa reunião, a gente deixa para um momento mais próximo aí, mas é como eu estava falando, essa construção vem sendo feita. Então, o que é que eu desejo? Eu desejo que marcação continue no mesmo ritmo de trabalho, porque se entra um que venha para destruir o que vem sendo feito, aí não dá certo. A gente tem que seguir com a proposta que seja no mesmo ritmo, isso não é questão pessoal, isso é uma questão coletiva, o nosso pensamento aqui é coletivo para o bem do grupo e para o bem de todos os nossos munícipes e da nossa cidade. Então, a gente surgiu o nome aí da Elis, popularmente conhecida como Ninha, é uma pessoa que é nascida e criada na cidade também, já foi secretária da Ação Social, já passou pela Saúde, hoje secretária da Administração, muito organizada, uma pessoa humilde, já foi conselheira tutelar, todo mundo conhece ela na cidade. Então, assim, a gente sonha, né? Entrega a Deus, seja feita primeiramente a vontade de Deus e da maioria do povo de marcação. Mas o que a gente quer, de antemão, eu adianto, é a continuidade desses trabalhos. Quais foram os critérios para a senhora apostar no nome dela? Um dos critérios, eu, por ser uma pessoa próxima a mim, eu observo muito, eu sou uma pessoa muito observadora de comportamentos. Não é todo mundo que é próximo a mim, sabe que talvez tivesse a mesma oportunidade. Porque em questão de vínculo familiar, eu amo a minha família, inclusive outras pessoas, mas a gente observa também, é o perfil para a coisa, para o cargo. Não desmerecendo os outros membros da família que eu amo, principalmente os mais próximos, tios, primos, que a gente sabe que tem potencial também. Mas em Elis eu vejo, primeiro, foi nascida e criada na cidade, é uma pessoa sensata, conhecida por todo mundo, muito honesta, bala. Isso para mim é muito importante. Quem pegar uma prefeitura precisa entender que o dinheiro não é seu, sabe? O dinheiro não é seu, o dinheiro é do povo, tem que ser respeitado. A gente já mostrou que quando quer fazer, dá para fazer, mesmo com pouco recurso, como eu falei que o recurso de marcação é comparado a outras cidades, mas quando a gente quer fazer, a gente faz. Então a gente precisa dar continuidade, e eu vejo esse potencial nela, sabe? Porque eu convivo no dia a dia, ela é altamente organizada também na prefeitura, quem trabalha com ela sabe, Então assim, eu tenho certeza que ela vai, se for da vontade de Deus, da vontade do povo, ela vai conduzir com grande maestria o patrimônio público de marcação.